sejam bem vindos este é o canal dicas de informática e dica de hoje é de como transformar ou converter uma imagem em pdf no caso tenho aqui uma imagem do balão essa imagem está salva aqui na área de trabalho mas eu preciso desta imagem em formato de pdf para isso é bem simples basta abrir o navegador esteja digitando ilove pdf esse primeiro site aqui é um site gratuito é aqui embaixo jpeg para pdf clique nessa opção selecione a imagem vou pegar a minha imagem abrir converter em pdf baixar a imagem pdf vou salvar aqui na área de trabalho mesmo vou deixar o mesmo nome salvar e simples assim é possível converter a minha imagem em pdf vou abrir aqui para mostrar para vocês e como vocês estão vendo a minha imagem já foi convertida espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima